E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz do CDI. Vocês conhecem algum bilionário com fundo imobiliário? Eu conheço alguns. Que ficou bilionário com fundo imobiliário? Ele trabalha coordenando um. É, aí sim. Não é cotista. Não é cotista, é o gestor ou administradora. Ele faz a gestão, né? Boa, boa. O cara que comanda. É uma perspectiva. Trabalha com o dinheiro. Eu queria falar como a pessoa que está do outro lado pode começar a investir. Qual é o caminho para o cara começar a investir? Obviamente, buscar o conhecimento. Vai no YouTube e joga assim. O que é uma ação? Eu acho que esse é o caminho. Para ele entender. Vai lá para o zero para aprender o ABC primeiro. O que é o negócio? Para você poder começar a fazer os primeiros aportes. Aí você me pergunta o que seria aporte. O Marcelo seria. É, aporte seria o investimento. O investimento. É chamado de aporte no meio das ações. Como é que faz? Como é que o cara que está ali do outro lado, ele tem uma conta digital? Na Digio, obviamente, que é a melhor banco do mundo. Do mundo. Como é que o cara pode começar a investir em ações? Qual é o caminho? Primeira coisa que eu acho que o cara tem que fazer é baixar a GF+. Fazer os cursos ali. Porque ali tem um monte de conteúdo gratuito. Você vai poder aprender assim do passo a passo. Mas você vai precisar de uma conta numa corretora, que é a forma de você transacionar ações. E eu acho importante também esse negócio de dar o primeiro passo, comprar a primeira ação. Sabe? Você vai... Porque o que acontece? A gente fala muito da teoria nos nossos cursos. Ou a GF+, ele ajuda na prática, no dia a dia. Mas, cara, depende da pessoa dar o primeiro passo. Você vai ter que comprar a primeira ação para começar a acompanhar, entender e tal. Para você comprar a primeira ação, você vai ter que ir atrás de empresas, obviamente. Perfeito. Então, hoje... E isso é uma coisa que facilitou demais. Você acessa tudo quanto é conteúdo em qualquer lugar. Então, pô... Qualquer celular, você consegue... Você entra no site de relação com investidores das empresas. Você tem vídeo institucional. Você tem visita à fábrica. A gente gosta muito disso de gastar a sola de sapato, sabe? Pô, você vai investir em uma empresa? Vai conhecer, né? Vamos lá, vamos conhecer. Você estava falando de Unipar antes da... Antes da gente começar aqui. Eu gosto do modelo de negócio. Cara, Unipar... Todas as águas é nós, do Brasil. Pois é. Estamos no cloro, papai. Exatamente. Belo slogan, hein? Estamos no cloro, papai. Vamos falar para o Frank. Mas você conhecer a empresa em loco é uma coisa muito legal. Porque se torna tangível, Bola. Isso que é importante. Você não vai ser dono de uma ação específica e amanhã vai estar sendo dono de outra. Não. Você vai estar sendo dono de um negócio que você conhece. Quem tem uma ação já é um pequeno dono do negócio. Sim. Então, começando, conheceu a empresa, começa, compra uma ação, vai começar a entender a dinâmica do dividendo, vai pingar na tua conta, você vai achar pouco no começo, pega esse dividendo, reinveste ou na mesma empresa ou em alguma outra e assim vai indo. Mas é um negócio que não tem emoção. É isso que a gente gosta muito de falar. Cara, o Barsi, ele não ficou bilionário com o foguetinho lá, dando a porrada, o Magazine Luiz, nada disso. O negócio dele é fazer o arroz com feijão todo santo dia. O Barsi... Você esteve lá outro dia visitando a gente. Eu tive o privilégio de... Pois é. O que ele estava fazendo? Quatro horas. Estava lá. Estava lá todo dia fazendo... Ensinando. Ele diz que ele gosta de fazer o tricô dele, né? O tricôzinho. Estava lá todo dia tricotando e é isso. Então, quem começa a sentir fortes emoções com o mercado de ações é porque provavelmente está fazendo alguma coisa errada, né, Fabio? O nosso trabalho acho que é um pouquinho ingrato, na verdade, em alguns sentidos, né? Um deles é que a gente compete com uma geração que... Assim, com certeza você tem um vô, um pai, um amigo, um tio que fala perdi tudo com bolsa de valores. Exatamente. Só que aí você vai aprofundando, você nunca chega no porquê que ele perdeu tudo com bolsa de valores. O meu vô... Só sabe que perdeu. Perdeu, perdeu. O meu vô é um deles. Ele fez uma puta cagada e você não sabe. Você não sabe. Não conta, né? É, sempre tem... Não, mas conheço um amigo que perdeu tudo com o Petrobras. Aí você fala, mas Petrobras ainda existe, não faliu. Porque você tem formas de perder dinheiro com a bolsa. Uma delas é a empresa e a falência. Sim, sim. O outro é você investir um dinheiro que você não tem e precisar dele. Mas mesmo assim você não perde tudo, né? Ou então pegar emprestado pra comprar... Se a lavancagem. A lavancagem, esse é o terceiro... Se você bateu, você pegou pra... Não, tipo, não. Tipo, a gente que faz isso, né? Tem, tem. Então assim, o nosso trabalho, ele vai tirar esse conceito. A galera falando de, porra, investir em imóvel é bom e tal. Não é que é ruim, é legal. Eu tô arrependido. A gente, não. A gente não tem nada contra quem investe em imóvel. Que ele é uma delícia. É, é complicado. Super. Super saudável. A gente acaba... Ah, uma aguinha. Obrigado. Obrigado. Quer um cafezinho? O cafezinho daqui é premium. É. Ah, eu aceito então. O cafezinho daqui é premium. O cafezinho, vovó pra mim também. É, é o dividendo. Dois. Dois. Dois caféses. Ai, meu Deus. Dois caféses. Mas vamos lá, Fabião. Não, e investir em fundo imobiliário, assim, pra nós... O que que atrai muito nos fundos imobiliários, né? E a gente luta contra isso também. Que é o fundo imobiliário, ele paga mensal. Então, a pessoa que entra, ela fala assim, pô, tô nadando no raso porque eu tô recebendo todo mês lá. Só que o fundo imobiliário, ele pega 95% do que ele lucra e te devolve. Ele fala, ó, tô aí, tá o lucro que aconteceu, tá aqui, você faz o que você quiser com dinheiro. E isso dá, geralmente, um fundo imobiliário, sei lá, pode ter um yield, que é um dividendo de 15%, 12% ao ano. Você encontra isso nas ações também, só que elas pagam, de repente, de forma trimestral. A galera não tem estômago pra esperar três meses lá pra receber. Exatamente. Então, a gente já compete com esse cara. Só que o que esse cara não sabe é que, às vezes, esse 15% que a empresa te dá de dividendo, corresponde a uma pequena fatia do lucro. A outra fatia do lucro, ela tá reinvestindo no negócio pra gerar ainda mais dividendo. E que vai fazer a ação valorizar também. E que vai fazer a ação valorizar no longo prazo. Então, a galera... Então, você tá comprando uma ação, desculpa, você tá comprando uma ação, pagando 5% e ela vale 10%, vamos dizer, e tá recebendo lá seus 8% ao mês. O cara compara o 8% com o fundo imobiliário, ah, o fundo imobiliário é mais atrativo. Pô, mas a ação pode valorizar muito mais, dependendo do preço que você tá pagando. É, não, todas essas empresas que a gente fala pra vocês, nesses setores, se você pegar 10 anos e comparar com, pô, com CDI, CDB, fundo imobiliário, alguns fundos imobiliários, você vai ver que dá um verdadeiro pau nessa galera toda aí. Mas, assim, são 10 anos, você vai aguentar fazer essa estratégia. Por isso que eu falo que o nosso trabalho é meio, assim, é meio ingrato nesse sentido. Porque além da gente chegar pra pessoa e falar, ó, tudo que você aprendeu de imóvel, puta, aqui tá errado, a gente não faz. Esquece. Tudo que você aprendeu de guardar dinheiro na poupança, tá errado. A poupança já foi confiscada e você tá achando que é legal. Não, que tem o poupança. O poupança. Ninguém tem poupança. Hoje. Acho que alguém deve ter, sei lá, mas... Você tem. Não tem o poupança. O Brasil não tem poupança. Bom, gente, realmente nós estamos aí em um momento de grande alta da Bolsa de Valores, inclusive aqui, nosso patrimônio passou de 150 mil. Se a gente for ver aqui na minha carteira consolidada, meu total de aportes é de 126. Então a gente tem aí pouco mais de 20 mil reais em valorização, sendo que há cerca de um, dois meses atrás a gente estava no 0 a 0, né? Então teve uma grande valorização, mas a gente não gosta disso, porque acaba que a gente não consegue fazer novos aportes. Até vou mostrar aqui que o nosso último aporte foi, faz muito tempo, olha só, foi em Santander e Taesa, tá? Lá no dia 10 do 4, tá? 10 do 4 foi, então, nosso último aporte. Compramos 200 ações de Taesa e também 200 ações de Santander. E olha só o preço, né? Santander agora já na faixa dos 32, pagamos 26, e a Taesa já na faixa dos 38, pagamos 34, né? Depois mais nenhum aporte, apenas aí recebimento de dividendos e acumulando, né, caixa para ver um momento melhor, né? A gente tá bem parado por enquanto. Eu acredito que o momento agora é ter paciência, né? Controlar a ansiedade. Eu tenho certeza absoluta que a Bolsa de Valores vai voltar a abrir aí novas grandes oportunidades ainda nesse ano.